Gente, bom dia. Eu tô procurando um lugar aqui na academia que eu quero contar uma história pra vocês sobre Eduardo Paes. Aqui, amor. Amor. Ih, meu Deus. Pior que tem gente aqui, meu Deus. O que eu faço? Se mata. Se mata. Tem gente aqui, eu vou atrapalhar. Pera aí. Então, gente, o negócio é o seguinte. Eu vou contar uma história pra vocês, aproveitando a época da eleição, sobre Eduardo Paes. A minha experiência que eu tive com ele. Que uma amiga minha falou que eu tenho que parar com esse negócio de ficar botando só moda e viagem no meu canal. Porque tem gente que tem outros interesses. E ela falou que eu tenho muita história engraçada pra contar, que eu tenho que contar pra vocês. É o seguinte. Foi mais ou menos, se eu não me engano, foi em janeiro de 2015 que inaugurou aquele museu do amanhã, sabe, gente? E eu sou praticamente uma museóloga, né? Eu vou em todos. Quando eu viajo, em tudo quanto é lugar. Aí eu e Duduzinho, meu maridinho, resolvemos ir. Numa terça-feira, que era de graça. A fila é porque a gente é classe C barra D, né, gente? Eu acho que com a crise eu tô indo mais pra D do que pra C. Então, a gente foi pra... Aí a gente foi... Aí se a gente chegou lá, tinha uma fila imensa. Porque olha como é que a gente é pobre, gente. Pobre só vai quando é de graça, né? Uma fila imensa, gente. Demorou duas horas debaixo de sol. Acho que isso foi em janeiro. Tava muito quente no Rio de Janeiro. E ficamos lá no museu da manhã e custamos entrar. A gente entrou, já tava quase fechando o museu. Faltava uma hora, sim. Mas tinha pouca coisa pra fazer naquele museu. Tem um monte de... Inclusive, um monte de coisa bad pra falar do museu. Mas, enfim, isso não vem ao caso. Aí a gente já saiu de lá do museu quando tava fechando. Então já tinha pouca gente. Aí, porra, a gente tava em frente a um museu, assim, com fome. Porque ficou um tempão na fila. Ficou o dia inteiro naquela situação e tal. Com fome, não sabia o que comer. Aí a gente viu um food truck, assim, do lado do museu. E... Aí falam, vão comer lá. Eu e meu marido e tal. Vão comer lá. Nisso que a gente tava olhando o cardápio... Quem que apareceu? Eduardo Paes, numa cadeira de rodas. Aí eu falei assim, Eduardo... Eu me sentindo, assim, com vergonha de falar aquilo. Me sentindo muito despolitizada. Falei, Eduardo... Eduardo Paes é paraplégico? Eu não sabia. Eu morria sem saber. Eu fiquei com pena dele. Aí ele... Aí Eduardo falou assim, Daniel, ele não é paraplégico, não. Ele só tá com a perna quebrada. Olha ali. Vem uns carinhas, assim, empurrando ele. E eu morri de pena dele, gente. Juro para vocês. Até tinha me arrependido de... De... De não ir com a cara dele. Mas eu com peninha dele falei assim, Eduardo, vou tirar uma foto com o Eduardo Paes. Tadinho, ele tá na cadeira de rodas, não sei o quê. Aí cheguei lá, tirei uma foto, que é até essa daqui que veio. Eu até printei aqui, porque eu tô gravando no celular do meu marido e pilintei aqui no meu. Aqui, gente, vê se dá pra ver. Ah, na cadeira de rodas. Só que aí, quando eu tirei a foto... Só que quando eu tirei a foto, eu postei, eu postei, até com uma legenda lá, engraçada, falando que tava resolvendo os problemas do Rio de Janeiro com o Eduardo Paes. Eu fui ver, eu fui dar um zoom na foto, ele tava com uma cerveja entre as pernas. Muito engraçado. Olha isso lá, de novo. Eduardo Paes Marrentão. Só no Gorazinho. Duduzinho. Carregando de escada. Eduardo Paes, só no Gorazinho. O Eduardo Paes apareceu ali justamente porque aquela semana tinha inaugurado o Museu do Amanhã e ele tava com uns assessores. Acho que tinha alguém da imprensa ali. Ele, prefeito do Rio na época, né? Hoje, candidato a governador. Ele foi lá fazer a visita no museu, entendeu? Então... Aí... Enfim. Eu sei que ele parou no food truck. Homem super simples do povo, gente. Parou no food truck que a gente ia comer depois que eu tirei a foto com ele, coisa e tal. Começou na cervejinha dele. O hamburguinho dele. E... Que era falando palavrão, sabe? Que era muito doido. E... E depois ele entrou no Museu do Amanhã porque ele só entrou quando o museu fechou. Era tipo 5 horas da tarde que fechou quando eu saí e ele chegou. E ele ficou com o museu aberto só pra ele, né? A gente não vai entrar no meio do povão. Mas então é isso. Foi uma experiência com o Eduardo Paes. Um cara que eu pensei que alguém tinha aleijado ele. Pensei até que de repente o eleitor tinha... Sei lá, um nenhum revoltado. Um da oposição. Mas ele, graças a Deus, anda. Tá tudo certo. Não tem problema nenhum nas pernas. E é isso, tá, gente? Um grande beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.